O seu olhar se encontrou com o meu amor, foi um cruzalão que eu nunca vi aqui, aqui. Aqui, a tua voz me fez sair da solidão, fui descobrir um verdadeiro amor, amor. Você me chama, com os teus olhos vem pra aqui, eu sempre fico feliz, é só tu, eu não sei. Como posso agradecer, se iluminaste o meu ser, o meu ser, me fez mudar, meu pensamento negativo, para o pensamento positivo. É só tu, eu não sei, como posso agradecer, se iluminaste o meu ser, o meu ser. Você me chama, com os teus olhos vem pra aqui, eu sempre fico feliz, é só tu. Eu não sei, como posso agradecer, se iluminaste o meu ser, o meu ser. Por aqui eu paro um pouco, vou descansar, e daqui a nada volto pra cantar mais três assuídas, com o combinado.